Música O final de semana foi agitado aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, principalmente aqui na região central da cidade. De acordo com os vídeos que estão circulando pelas redes sociais, duas caminhonetes, dois condutores deram um show aqui no centro da cidade. Um show que eu digo brincando aqui nessa rotatória, queimando o pneu, brincando na rotatória, enfim. Deu trabalho também para a polícia militar, mediante a situação e o que circula pelas redes sociais. A polícia foi acionada após as brincadeiras, as gracinhas dos condutores com as caminhonetes aqui no centro da cidade. A polícia veio para cá, perseguiu os condutores, enfim. Se você acompanhar pelas imagens que estão circulando, pelos vídeos, você vai ver que uma caminhonete brinca aqui nessa rotatória. Uma outra queima pneu em frente ao estabelecimento comercial, enfim. Realmente foi um show. Mais um show que acabou trazendo risco para aqueles que estavam frequentando aqui o estabelecimento, até mesmo circulando aqui pelo centro da cidade. Nossa equipe de reportagem procurou a polícia militar para trazer mais informação e para saber realmente o que foi feito. Porque a polícia militar esteve no local, de acordo com as informações e com a assessoria de imprensa da polícia militar, eles não conseguiram prender os indivíduos, pois eles acabaram empreendendo fuga e tomando o rumo ignorado. Através das imagens de câmeras de segurança, a polícia militar vai tentar identificar esses indivíduos. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.